O homem foi preso em flagrante por danificar a porta da delegacia e invadir a unidade policial. Que situação, hein? Vamos ver. Olha, o fato aconteceu na madrugada de hoje, por volta das 2h40. Segundo a ocorrência, os agentes plantonistas estavam na referida unidade policial, na parte do plantão, quando ouviram ali um estrondo vindo do prédio da delegacia regional. Momento em que saíram rapidamente para averiguar o que estava acontecendo. Relataram os agentes que não conseguiram sair pela porta de entrada da recepção, percebendo que esta estava danificada. Sendo obrigados a saírem pelo pátio dos fundos da unidade, seguindo pelo portão da garagem, retornando pela frente da delegacia. Momento em que visualizaram que a porta da unidade regional estava arrombada e aberta. Foram realizadas uma varredura ali nos combros da unidade e localizaram em uma das salas o homem de 27 anos. Ao serem indagados sobre o motivo de estar ali, este respondeu que havia pessoas o perseguindo, bem como estava sob efeito de crack. O fato foi comunicado à delegada de plantão, mencionando sobre os danos ocorridos, a qual determinou pela prisão em flagrante do autor, que agora vai ter e responderei por danos ao patrimônio público.